O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Bom, meio-dia, nós estamos chegando, uma ótima tarde pra você que está nos acompanhando, viu? Uma excelente segunda-feira, obrigado pela audiência, ótima semana pra todo mundo. Olhando ali, eu brinco muito aqui quando José Maria Campos, que é o titular do horário aqui, está sobre a semana, né? A gente dá uma olhada ali com o canto do olho, tipo, se tem feriado, não tem. Então, em síntese, a semana é bruta, viu? Temos que ralar. A situação financeira do Brasil e do mundo não anda muito boa? E aí, imagina se a gente deixa, né? Então, não pode. E assim, de muitas pessoas, né? Me incluo nessa e tal, então a gente tem que ralar. Então, vamos nessa. Vamos abrir aqui os nossos trabalhos na semana. Ali, desejando que todos tenham uma feliz e abençoada segunda, uma semana de grandes realizações também. Bom, no comentário de hoje, fazer alguns registros rápidos aqui de algumas ações que ocorreram durante o fim de semana. Vou começar lá pela última sexta-feira, quando nós, neste espaço, recebíamos aqui as chapas que concorriam à diretoria do Catiguar Tênis Clube, né? Nós recebemos aqui, portanto, as duas chapas que estavam encabeçadas, né? Uma pelo Fernando José da Silva, que tinha a diretoria pela chapa Catiguar Um Novo Tempo. E a Catiguar Não Pode Parar, encabeçada por Giovanni Queiroz. Os dois estiveram conosco na sexta-feira. Aproveitar para mandar um abraço aqui para ambos, né? E pela audiência, de certa forma, diária aqui, com o comentário do dia e com o rádio comunidade. E a eleição ocorreu no domingo, de oito às duas da tarde, uma movimentação. E dos 1.457 sócios proprietários do Catiguar, 485 marcaram presença. E desses, a chapa de Giovanni Queiroz foi eleita com 274 votos. E a de Fernando José da Silva teve 210 votos. A aposta da nova diretoria vai acontecer em janeiro de 2017. Até lá, o Catiguar segue na gestão de Eduardo Marra, que, diga-se de passar, está nos acompanhando também, né? E lembrando que, nessa eleição, apenas um voto, segundo o que o Antônio Marcos, presidente do Conselho Deliberativo, nos informou no domingo, na tarde de ontem, por volta das duas e quarenta, duas e meia, foi quando foi proclamado aí o nome da chapa eleita. E o interessante é que, na última sexta, eles participavam conosco aqui, independente de quem ganhasse, né? Ambos estariam juntos, e foi realmente isso que aconteceu ontem lá. Mesmo o Fernando não se enxagando feliz na vitória, né? A direção do Catiguar, ele já se prontificou a estar juntamente com o Geovânia. Até porque quem ganha, né? Quem ganha é o associado, e como ambos são associados, também saem ganhando diante dessa situação. Bom, voltando aqui ao que o Antônio Marcos, presidente do Conselho Deliberativo do Catiguar, havia nos dito, apenas um voto foi anulado. Isso porque o associado acabou votando nas duas chapas. E fazendo aí um total de sessenta e quatro votos, a diferença de uma chapa pra outra. E o Geovânia até destacava, bem pequena a diferença, e dizia que ambos, independente de um ou outro, qualquer um que fosse eleito, tinha plenas condições de tocar, conduzir, administrar o Catiguar. Mas, pra sua felicidade, ele foi o eleito e pretende trabalhar junto aí com o Fernando, né? Fazendo um registro. Bom, na sexta-feira, aí sim ocorreu a diplomação dos eleitos aqui na comunidade de patrocínio, né? No município de patrocínio, a docentésima, décima, primeira zona eleitoral, com sede aqui em patrocínio, diplomou prefeito, vice, vereadores, eleitos e reeleitos, e os suplentes, os três primeiros suplentes de cada partido e ou coligação. Nós estivemos por lá, o companheiro Erasmo Cláudio também, na oportunidade, ele fez um bate-papo com o prefeito de Heró Marra. Erasmo, é contigo. Eu não tenho momentos pra dizer desse sentimento, dessa gratidão, que carinho, que emoção, que bonito que é, né? Nós lutamos muitos e muitos anos pra chegar aqui. E só vocês são testemunhas, vocês são, me acompanharam ao longo desses dez anos de história como deputado. E não é o momento de ser eleito, não é o momento de ser diplomado. É o momento de ver que uma ideia tem valor, uma ideia de mudança, tem credibilidade. Uma vontade do povo de patrocínio tá sendo bem feita. É isso que me deixa com muito carinho, né? Me sentir como em poucos momentos da minha vida, né? Ao longo desses dez anos. Eu nunca tive um momento de tanta emoção, de tanta vontade realmente de chorar, de mostrar esse carinho. Mas a gente se segura pra deixar claro. E eu volto a dizer, nós vamos ter sim, como eu já disse, a dureza de fazer uma gestão bem feita, de querer as coisas certas, vocês da imprensa, que foram meus parceiros ao longo de dez anos, continuarão sendo ao longo desses próximos quatro anos, mas vão nos ajudar realmente a buscar esse caminho, esse caminho da mudança. Mas, infelizmente, tem muitas coisas que nós precisamos fazer e isso vai desagradar alguns. E nós temos que ter a sabedoria, temos que ter a paciência pra entender que nós precisamos ter a harmonia de consecretar muito do que tá aí, que precisa ser feito. Então, eu tô muito confiante, eu tenho certeza de que esse é um grande momento aqui ao lado do Gustavo. Ele que tem sido um grande parceiro nosso. Nós vamos, na semana que vem, como falamos aí, tá falando o nosso secretariado. E vocês vão ver a vontade que esse governo tem realmente de trazer coisas novas pra patrocínio. Em relação ao secretariado, até a próxima sexta-feira deverá ser o certo pelo senhor? Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós já estamos com isso definido, passamos a régua. Primeiro escalão. Vão ter muitos nomes no segundo escalão, no terceiro escalão aí, que nós não vamos lotar, até porque nós temos alguns que nós não vamos nem fazer alguma secretaria, nós não vamos lotar mesmo. Mas as secretarias principais, as secretarias de condução do município, estará definida aí até na próxima sexta-feira. Eu quero ter a oportunidade, na quinta-feira, de sentar com o Gustavo, passar a régua nisso, né? Pegar a consciência dele dos nomes apresentados, o que a gente levantou, pra que ele possa também, junto comigo, avalizar todos os nomes. Bom, tá aí então, nesse bate-papo feito pelo prefeito eleito por patrocínio, na solenidade de diplomação, última sexta-feira, na Câmara Municipal de Patrocínio. Diga-se de passagem, muitas pessoas presentes, né? Não só correligionários do prefeito e do vice-eleito, mas também familiares, né? Dos vereadores e suplentes que estavam naquela oportunidade também, sendo diplomados. E Deromarra, no seu discurso, no seu pronunciamento, foi o único, pela chapa do executivo, que teve direito, por intermédio aí da justiça eleitoral, pra fazer uso da palavra, e dos vereadores, apenas o Panchita falou em nome de todos. Então, essa chapa agora tem aí o dever de administrar o município de patrocínio a partir do dia 1º, e a gente na torcida, né? Pra que realmente tenha uma boa gestão, porque se tiverem uma boa gestão, quem tenha ganhado com isso, somos nós, a população, a comunidade, os munícipes de patrocínio, né? Então, todo sucesso do mundo aí, não só pra o executivo, mas também pra o legislativo, que tá recebendo muitos novos nomes, que tenham realmente sensibilidade, que tenham realmente tranquilidade pra realizar ações que vão mexer, não só com o dia a dia daqueles que lhes confiaram o voto, mas também com toda a comunidade, né? Que tenham realmente muita cautela, muita sabedoria pra estarem no legislativo municipal. E os suplentes, né? Como o próprio nome já diz, que quando tiverem a sua oportunidade, ou no legislativo, ou junto com o executivo, que como Deró bem disse, vai anunciar essa semana o seu secretariado, de repente um suplente pode estar na gestão juntamente com ele, que também tenham o mesmo discernimento, a mesma sensibilidade e o pensamento de que estão trabalhando não pra si, pra o povo. Ou seja, somos nós, eu e você. Por mais simples que seja a pessoa, você é quem paga o salário de qualquer um destes. Que seja o prefeito eleito, que seja o vice, que seja o vereador, que, óbvio, o suplente na oportunidade quando tiver, e os secretários que forem anunciados de primeiro, segundo, terceiro, qual escalão for pela gestão do senhor Deró Moreira Marra. Que todos tenham realmente servimento e tranquilidade pra fazer um bom trabalho junto à comunidade local, que a comunidade precisa e muito. A política, como todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, ela está muito desgastada, e tomara que esse desgaste que nós estamos tendo na política, de forma especial, nível Estado, nível nacional, fique só por lá e não paire sobre o município de patrocínio. Bom, meio-dia e nove, fazemos registro também. Ontem, aliás, ontem nada, no último sábado, né, chegou a cidade de patrocínio, símbolo do Natal, o bom velhinho. O prefeito Dr. Lucas o recepcionou com uma cantata, por sinal, muito bonita, feita por cerca de cem crianças, né, muito bem organizada, diga-se de passagem. Tudo bem, estava num período chuvoso, mas muita gente, muitas famílias, dezenas, eu diria até, tiveram a oportunidade de ir ali ao espaço reservado, de frente ao Museu Municipal Professor Hugo Machado da Silveira, não só pra recepcionar o bom velhinho, mas também pra assistir as crianças que realmente deram um show. E o pessoal que organizou também, colocando as crianças ali na janela, né, do museu, quem teve a oportunidade de ir, viu que realmente ficou muito bonito a ornamentação, bem como a colocação das crianças, né, ficou um enfeite, diria até, a mais na cantata. Parabéns aí a todos, de forma especial, a atual administração municipal, o prefeito Dr. Lucas, pela organização e a assessoria de comunicação do município, através da senhora Adriana Mourinho, que não só participou diretamente, como também por lá estava, né, e a todos que direto ou indiretamente estiveram envolvidos. Bom, o bom velhinho entra de forma oficial na sua casinha agora, no próximo dia 14, quarta-feira, às 7 horas da noite, e a partir daí já fica disponível pra visitação, né, pra que as famílias possam ir, levar o filho, enfim, ou até mesmo pra se levar, né, pra ver aí o bom velhinho, tirar uma foto ou coisa do tipo. Até às 10 da noite, até o dia 23, de 19 às 22 horas, e a partir do dia 23, no dia 24, das 5 horas da tarde, até às 7 horas da noite, e aí depois ele, não perdendo aí aquele momento mágico, né, volta lá pra o Polo Norte, e aí só em 2017. Bom, meio-dia e onze, o comentário do dia de hoje termina aqui, eu vou voltar já já na sequência, e nós vamos falar de um assunto muito bacana, e você pode participar. É daqui a pouco, eu volto. Difusora. A primeira da cidade, desde 1949. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3 Obrigado.